Música Alô pessoal, eu sou o professor Alexandre de Melo Costa e estou aqui para ministrar junto a vocês a disciplina Gestão da Produção e Qualidade. Como os senhores já são futuros administradores, vocês sabem que administrar no final das contas é tentar gerir empresas e organizações de modo que elas atendam as necessidades das pessoas. Como é que atende essas necessidades? Através de produtos e serviços. Então vocês estão adquirindo hoje um produto barra serviço, que é o professor Alexandre. Então o professor Alexandre tem que se apresentar, porque você não vai comprar qualquer merreca que tem na rua. Então o professor Alexandre, que vai ministrar junto a vocês a disciplina Gestão da Produção e Qualidade, ele é graduado em Administração de Empresas com especialização em Gestão da Produção e Logística, que por coincidência é a matéria que vocês vão estar vendo aqui. Então pode ter certeza que você está comprando o produto certo. Além disso, eu sou professor em dedicação exclusiva do IFPE, sediado em Campo Maior. Também tenho experiência como consultor empresarial nas áreas de organização, sistemas e métodos, gestão da produção e qualidade, sistemas de informações gerenciais com um pouquinho mais de 10 anos de experiência no mercado antes de ter vindo aqui para dentro do instituto. Dentro da profissão de professor, eu já dei aula de praticamente tudo que vocês já podem ter visto em Administração. Teoria da Administração, Organização de Sistemas e Métodos, Administração da Produção, Administração Financeira e Orçamentária, só para citar alguns, e já dei aula em várias faculdades privadas aqui do estado do Piauí. Muito bem, mais o nosso assunto, agora que você já sabe o produto que você está comprando nessa sua videoaula, o nosso assunto é gestão da produção e qualidade. Os nossos módulos vão ser divididos em três aulas, comprimindo duas aulas em cada uma. Então, as nossas seis aulas, como eu disse para vocês, vão ser colocadas em três aulinhas, três videoaulas que vocês vão assistir e reassistir com toda certeza que o professor é bonitão, certo? É um cara que fala bonito e você tem certeza que você vai querer me assistir várias e várias e várias e várias vezes, fora o fato de que ajuda você a tirar uma notinha boa no final das contas e na sua avaliação. Então, vamos começar. A nossa matéria, como eu falei, tem seis aulas. A nossa primeira aula, a nossa primeira videoaula, vai ser composta de duas aulas do nosso caderninho, da nossa apostila de gestão da produção e qualidade. Nossa primeira videoaula vai ser composta da aula 1, a administração da produção, conceito, estrutura e sua interação em outras áreas da administração. Nessa primeira parte, a gente vai estar descobrindo o que é a administração da produção. A gente vai entender como a administração da produção é estruturada e como ela interage com outras áreas dentro da administração de empresas. Porque você sabe, no final das contas, a administração é uma ciência multifacetada e essa ciência acaba interagindo dentro da empresa, que é nosso organismo essencial, com outras áreas, como marketing, como financeiro, como a parte de padronização, como a parte de gestão de pessoas. E a produção, ela deve atuar de forma sistêmica com essas outras áreas de dentro da administração de empresas, dito assim, da organização. Nossa segunda aula, ainda dentro da primeira videoaula, vai ser sobre a evolução, as atividades e as responsabilidades da área da administração da produção. Nisso daqui, a gente vai conversar sobre a administração da produção, de onde ela veio, para onde ela vai, o que faz, o que um administrador da produção faz, o que é esperado da função produção dentro da empresa. Nossa segunda videoaula vai ser composta de, da aula 3 e da aula 4. A aula 3, gestão estratégica de produção e projeto. Vamos conversar sobre a administração da produção dentro da estratégia da empresa. Vamos conversar a respeito da função projeto, que é desenvolvida pela área da administração da produção, ou seja, a criação de produtos e serviços a partir de conceitos, ou seja, de ideias. Na aula 4, dentro da segunda videoaula, mais uma vez, nós vamos conversar sobre instalações em administração da produção, localização e arranjo físico, o famoso layout. Ou seja, como deve ser organizado mobiliário, maquinário, endereço, localização de empresas, industriais e de serviços, de modo a maximizar o resultado e impacto dessa empresa via mercado. Na nossa última videoaula, vamos ter os seguintes assuntos. A aula 5, planejamento e controle da produção. Esse daqui é o recheio, é a gema da administração, da gestão da produção, no caso, em que você irá aprender processos de controle da produção de produtos e prestação de serviços. Finalmente, teremos uma aula final sobre gestão da qualidade, em que os alunos irão ser apresentados a conceitos de qualidade total, certificações de qualidade que são muito utilizados e exigidos pelas empresas hoje em dia, como a certificação ISO, PNQ, como a certificação 6 Sigma. Nós iremos estar conversando aqui. Esse é o nosso plano. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Teremos atividades e teremos também nossas boas e velhas avaliações. Não deixe de participar das discussões no fórum e, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o tutor ou, se quiser algum texto mais complexo, um pouquinho mais aprofundado a respeito de qualquer matéria que eu conversar aqui, você pode me mandar um e-mail para alixandre.costa.ifp.edu.br. Vou repetir, alixandre.costa.ifp.edu.br. É isso aí. Boa aula para a gente. Olá, eu sou o professor Alexandre Costa e estamos aqui hoje para começar a nossa primeira videoaula que vai ser composta de duas subaulas, segundo o nosso programa. A gente vai ter hoje, a gente vai ter hoje no caso, a administração da produção, definição do conceito, estrutura e sua interação com outras áreas de administração e, aula dois, evolução, atividades e responsabilidades da área de administração da produção. Eu vou conversar aqui, conversando a respeito dessa nossa conceituação de administração da produção. Imagine o seguinte, você tem a empresa, que é a organização por excelência, e essa organização por excelência, ela no final das contas, ela só existe, ela só é necessária se houver o propósito de que esta organização atenda necessidades de terceiros. Veja só, você que está aí em casa assistindo a videoaula, você tem necessidades. As necessidades que você consegue atender por si só, beleza. Você não precisa de ninguém para atender essas necessidades. Mas existem necessidades que você possui, você, sua família, seus amigos, que infelizmente não podem ser atendidas por si próprio. Essas necessidades, você está disposto a remunerar uma terceira parte para que essas necessidades sejam atendidas. O que acontece é o seguinte, normalmente a terceira parte que irá atender suas necessidades não atendidas, não supridas por você, são as empresas. É aquela velha história, ninguém coloca uma empresa só para ficar bonito bem ali na esquina. Como é que ele vai ganhar dinheiro? Através do suprimento de necessidades. E esse suprimento de necessidades vem de onde? Da produção de produtos ou prestação de serviços. Nesse ponto, é interessante que a gente converse um pouquinho a respeito da diferenciação entre produtos e entre serviços. Existem vários aspectos que a gente pode conversar a respeito do que seria produto e do que seria serviço no que tange a diferenciação desses aspectos. Mas vamos utilizar somente uma característica básica, que seria a característica de tangibilidade. Quando eu falo tangibilidade, não é tanger boi, gente. Pelo amor de Deus, tangibilidade é tocar, no caso. É algo que seja tocável. Conceituamos, então, que o produto é um ente que pode ser tocado, como essa mesa, como esse notebook, como esse livro, como essa caneta. Isso é o produto, ele é tocado. Para que eu possa consumir, eu tenho que ter a experiência física. Enquanto que o serviço, ele é prestado e ele é experimentado, ele é consumido através da experiência. Exemplo, um pacote turístico de uma agência de viagem. Você não compra, no caso, o ônibus, a cadeira do ônibus ou a poltrona do avião. Você compra a experiência de ter uma viagem interessante. Então, feita essa diferenciação, produto é tangível, serviço é experimentado, a gente pode começar. Então, a função produção ou a administração da produção, ela vem responder algumas questões do tipo, como fazer com que o nosso cliente venha até nós à procura do suprimento de sua necessidade, que ele esteja disposto a pagar para a gente por esse suprimento de necessidade. Como assim? Gente, não se materializa no estoque da empresa o produto do nada. A função produção, ela é responsável exatamente por todo o gerenciamento da conceituação, criação da ideia do produto, pela fabricação do produto até a entrega deste produto ao cliente. Isso é ótimo. Ou seja, queira ou não queira, você vai estar conversando aqui com a gente hoje sobre produção industrial por excelência. É disso que acaba se tratando a gestão da produção, da parte industrial, da parte de fabricação, da parte de criação de produtos e prestação de serviços também, porque existe método para prestar serviço. Então vamos parar para pensar bem aqui rapidinho, de onde é que vem isso daqui? Então o processo produtivo em si, ele vai remontar desde a idade da pedra lascada, desde as origens do homem, desde que o primeiro homem começou a usar ferramentas, desde que os homens começaram a fazer assentamentos e utilizar ferramentas agrícolas, você vai ter o processo produtivo feito de alguma forma. Você vai entender o seguinte, no começo da história humana, não existia o processo produtivo em si, existe a coleta, no caso. Então existiam os assentamentos de tribos humanas que vinham para um canto, não sabiam plantar, não sabiam criar bichos, não sabiam caçar, não tinha ferramenta, não tinha arma, não tinha coisa nenhuma. Imagina aquele bando de caboclo, todo cabeludo, correndo para cima e para baixo, pelado. Então eles não tinham como produzir nada, então eles chegavam, colhiam tudo que existia naquele lugar, comida, vegetal, no caso, vegetal in natura, consumiam aquilo tudo, todos os recursos naturais daquele ponto, eles eram nômades, no caso, acabou, saiu daquele lugar, ia para outro, saiu de um canto, ia para outro. Até o momento que eles começaram a entender que as sementes cuspidas por eles geravam novas plantas, então começa bem a primeira indústria em si, que seria a agricultura. Com o passar do tempo, eles começaram a desenvolver ferramentas e começaram a domesticar animais, isso criou os primeiros assentamentos, daí começa o primeiro processo produtivo em si, certo? No final das contas, sem me alongar muito, houve, você sabe como eu, houve um grande evoluir no processo produtivo, culminando finalmente com a Revolução Industrial de 1780. Essa Revolução Industrial acabou revolucionando, para não ser repetitivo, todo o processo produtivo porque apresentou novas fontes de energia e novas metodologias para o processo industrial. Até 1780, data da primeira fase da Revolução Industrial, o que existia no caso eram as oficinas de artesão. Essas oficinas de artesão faziam todo o processo industrial de móveis, de fabricação de metais e aço e por aí vai, mas de forma extremamente artesanal, sem padrão. Então, se eu fizesse uma mesa de uma sala de jantar para um cliente, o mestre artesão não conseguiria fazer uma igual, não existia padronização. Primeiro, por quê? Não existia energia suficiente para garantir com que essa produção em larga escala acontecesse. Normalmente, o que acontecia era a energia da combustão de vegetais. Com a primeira Revolução Industrial, surgiu o uso do carvão e o uso do vegetal como fonte de propulsão através da máquina a vapor, o que propiciou o surgimento da locomotiva, da navegação a longa distância utilizando o motor a vapor e outras coisas mais. Nesse primeiro ponto, os artesãos se organizaram ou deixaram de existir alguns para surgimento das primeiras indústrias fabris. Ok, o que é uma indústria fabril? As primeiras fábricas, no caso, para a gente ser bastante simples. Na segunda fase da Revolução Industrial, o que acontece é que começaram a ser utilizados pela primeira vez o petróleo e a eletricidade como fonte de combustão. A eletricidade, através do uso do dínamo, começou a mostrar o uso da bateria e o uso do petróleo fez com que a combustão alcançasse temperaturas que nunca antes foram alcançadas, o que acabou dando, como eu posso dizer, facilidade para o começo da indústria pesada de aço e essa indústria de aço acabou sendo utilizada como matéria-prima para as primeiras indústrias de automóveis. Então, mais uma coisinha que a gente pode conversar a respeito da administração e produção nessa parte de introdução, nesse primeiro momento, é o seguinte, você já está familiarizado com a administração de empresas, então você já deve saber que a gente tem várias teorias dentro da administração de empresas. Se você parar para pensar bem, cada matéria específica do curso de administração é uma matéria que vem de uma teoria dessas, beleza? Então, você está assistindo aula de gestão da produção e qualidade, que também é conhecida como administração da produção e serviços, e a administração da produção é a matéria mais antiga da ciência da administração, por incrível que pareça. Ela tem sua origem exatamente na teoria da administração científica de Taylor. O que a gente vai ver aqui é exatamente uma espécie de avanço, de evolução da teoria da administração científica. E olha, você que torceu o nariz para as ideias de Taylor porque elas eram pouco humanas, desumanizantes, ou então que tratavam como uma máquina, por aí vai, você vai se surpreender por saber que essas técnicas que Taylor estudou em 1900 e carne de cachorro, 1916 mais ou menos do começo do século XX são extremamente atuais, altamente atuais sim, e funcionam, mas não com seres humanos, com máquinas, obviamente, né? Então, vamos dando prosseguimento. Então, o que acontece aqui é o seguinte, administrar no final das contas é alcançar resultados, e para a gente alcançar esses resultados, a gente vai precisar de pessoas, planejamento, organização, direção, controle de recursos que a gente tem disponível. Recursos esses que são escassos. A gente não vai ter um orçamento, matéria-prima infinita e eterna, a gente vai precisar de uma espécie de controle. Os principais recursos que a gente pode conversar, citar, seriam o tempo, os recursos materiais e financeiros. Então, toda atividade que a gente vai realizar, ela vai ter um tempo limite, um tempo positivo ou um tempo extremamente apertado, mas a gente vai ter que realizar aquela atividade em determinado tempo. Exemplo, você vai ter que fazer atividade de casa no tempo, porque senão você vai reprovado. Ou, exemplo, você vai ter um prazo para fazer determinado produto dentro da empresa para que ele possa ser entregue, o cliente não vai esperar para sempre. O recurso tempo é um recurso escasso. O dia tem 24 horas, manhã, tarde e noite. E se você não aproveitar, você acabou gastando um recurso essencial. Então, toda atividade que a gente vai desenvolver vai ter um tempo de início, um tempo de desenvolvimento e um tempo de fim. Todas as atividades que a gente vai desenvolver vão gastar recursos. Todos os produtos que a gente vai estar fazendo dentro da nossa empresa vão gastar recursos. Tempo. Vai existir um tempo de início, desenvolvimento e de fim para a produção desse produto ou para prestação de um serviço. Além disso, é necessário o uso de matéria-prima. Exemplo, essa caneta que eu estou segurando bem aqui, ela não surgiu do nada. Ela foi utilizada em determinada matéria-prima. A matéria-prima é essa que foi montada, desmontada, remontada no formato desse produto. A gente tem aqui plástico, a gente tem aqui uma fibra de plástico transparente, no caso. A gente vai ter um tubo com a ponta de tungstênio e a gente vai ter a tinta. Tudo isso daqui é matéria-prima que foi remontada na forma desta caneta que a gente está segurando aqui. Como assim? Então, para pagar esses custos que a gente vai ter para fazer essa caneta, por exemplo, a gente vai precisar de dinheiro. As despesas que a gente vai ter na produção, a gente vai estar precisando de dinheiro para o nosso orçamento. Então, a administração da produção, nesse sentido, ela tenta alcançar resultados positivos nessa área de produção desse serviço. Então, a administração da produção, ela vai estar preocupada com o gerenciamento de recursos materiais e humanos tentando produzir bens e serviços que garantam nossa sobrevivência. Então, os alimentos industrializados, as roupas que usamos, o celular que você utiliza, seu sapato, a cama que você dorme, todos são bens que visam a nossa sobrevivência. E passaram por um elaborado processo de transformação. A produção é a atividade primária de qualquer organização que você possa pensar. Então, eu vou transformar a matéria-prima em produtos e serviços, tentando sempre e sempre agregando valor, transformando um pedaço de madeira em uma mesa. Um pedaço de madeira que tem um valor inferior a uma mesa que tem um valor bem maior, tanto de uso quanto de revenda, no caso, ok? Então, vamos lembrar mais uma vez, as organizações são compostas por pessoas, estruturas, tarefas e conhecimentos que visam objetivos comuns, ok? Então, a gente acaba nascendo e crescendo dentro de organizações como hospitais, igrejas e as próprias empresas. A nossa família também, no caso, seria uma organização. Então, uma maneira muito simples de a gente classificar organizações dentro do mercado seria de acordo com a atividade econômica ou produtiva que ela vai ter. Então, a gente pode ter a classificação básica econômica das organizações. Setor primário, setor secundário e setor terciário. As organizações que se localizam no setor primário, são as organizações que estão em contato com a área extrativista, que elas retiram, no caso, a matéria-prima da natureza. A agropecuária, no caso, a piscicultura, a carcinicultura. Essas áreas, no caso, elas retiram a matéria-prima da natureza. Elas tiram o que vai ser utilizado pelo nosso setor secundário, que é o setor da transformação. Pessoal, eu aprendi que o setor secundário é o setor da indústria. Você está correto, mas é mais interessante a gente falar que o setor secundário é o setor de transformação. É o setor que pega a matéria-prima e transforma em produtos. É o setor manufatureiro, é o setor industrial. Vai envolver atividades como a metalurgia, a tesselagem, a produção de alimentos, de carros, a indústria pesada de aço, por aí vai. Finalmente, nós temos o setor terciário, que vai ser composto por organizações prestadoras de serviços. serviços, bancos, hospitais, cinemas, tudo que vai te passar o serviço, que eu já falei, o que é experimentado por você. Então, dependendo do setor, a organização vai necessitar do processo produtivo apropriado, com máquinas, equipamentos, matérias-primas específicas para a sua atividade, além da mão de obra adequada. Então, os processos produtivos também vão variar de empresa para empresa. O modo que eu faço um sapato é diferente do modo que eu faço um celular, que é diferente do modo que um médico atende no consultório. Então, escolher um processo produtivo vai impor variáveis como o volume, a variedade, a dominância de recursos materiais e humanos. Então, a administração da produção vai estar voltada, relacionada a atividades de tomada de decisão e responsabilidades desenvolvidas pelos ditos gerentes da produção. Então, os gerentes são aqueles caras que se responsabilizam pelo trabalho de outros funcionários, de outros colaboradores, de outras pessoas. E a função produção, ela está relacionada ao processo produtivo, coordenação, reunião de recursos necessários, a produção a fim de transformar essa produção em bens e serviços. Ok? As principais áreas da administração e como elas se interfaceiam com a administração da produção. A gente tem, no caso, que uma organização que produz bens e serviços, normalmente, tem quatro áreas principais. O marketing, a produção, os recursos humanos e as finanças. Certo? Então, mesmo uma pequena organização acaba tendo essas quatro áreas. No final das contas, as organizações pequenas, elas acabam sendo realizadas pelos próprios proprietários. Ok? Existem outras organizações que ainda apresentam a quinta área, que seria a logística, que acaba sendo englobada, em sua grande maioria, pela função produção. Então, se a gente parar para pensar de uma por uma, a gente tem primeiro o marketing, que é responsável pelo estudo do mercado, por identificar necessidades e desejos de clientes para determinar qual o mercado, qual o público-alvo que o nosso produto ou serviço deve alcançar. Nós temos um mercado muito extenso, então é interessante que a gente saiba delimitar para saber qual produto é necessário para determinado cliente. Então, essa parte aqui se responsabiliza ainda por propaganda, pela determinação do local geográfico, pela determinação do preço, pelo modo como eu vou fazer com que o meu produto seja desejado ou o serviço seja desejado pelo cliente. A área de produção, no final das contas, vai se responsabilizar pelo processo produtivo a fim de fabricar os produtos que são desejados, que foram identificados pela área de marketing. O pessoal de recursos humanos ou gestão de pessoas, como alguns preferem, vai ser responsável por ações como recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento de pessoal, avaliação de desempenho, administração de cargos e salários, entre outras. Então, essa área vai identificar pessoas, colaboradores, que possuam conhecimentos e habilidades para atuar na empresa. É a área que vai selecionar e treinar as pessoas que vão participar de todo o processo produtivo da organização. A área financeira, no caso, vai se responsabilizar pela aplicação dos recursos financeiros da organização e avaliar resultados que podem ser positivos ou negativos, lucro ou prejuízo. Vai ser responsável pelos orçamentos que vão ser compostos pela parte operacional que vai estar ligada à viabilidade do processo produtivo ou não. Beleza? Então, isso encerra a nossa primeira parte, nossa primeira aula sobre a conceituação da administração da produção. Definição, estrutura, interação com outras áreas de administração. Muito obrigado! Música 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 Música